Olha o portal aí galera Minha bolsa tá ali Bem-vindos à área dos macacos Que bonitinho Que coisa linda Galera, agora dá pra ver um pouquinho Ele tá brincando Você fica separado, é? É Que coisa linda Não, 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 não A gente vê que é um zibido O zibido mãe Olha o criatinho Não, não Não, não, não Olha o que está comendo mãe Olha, olha Olha, olha Olha o que está comendo Olha o ponto aí que fizeram Tub, tub, station Olha, para você andar nesse negócio aí Nesse carrinho ali Olha, galera, olha lá um pouquinho Esse daqui fica solto Tem que tomar cuidado Esse daí caga na mão e joga na gente Sou safado Está bebendo água Olha aí, galera Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Tem um tempinho que fizer aqui Desmatar Fazer a açãozinha Desmatar, olha Olha aí Aqui, olha aí Olha aí Aqui galera, pra vocês chamarem a atenção deles, põe uma moedinha aí e pega um copinho com raçorzinha pra eles, ó. Aí o pessoal vem aqui e fica jogando, ó. Olha quanto macaco, galera. Fizeram um fogueiro ali, ó. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Minha, eu vou lá. Ah, tchau, tchau. Góngo. Ah, aquecuta tá. Ah, não era isso. Fui. Tinha. Tinha. Tinha tinhada. Ah, aquecuta. O que é esse espolho? O que é isso? Nossa, isso não é. Ai, um cara a ferro. Onde está esse espolho? Que graça! Ela está mamando! Olha as peixinhas dela! Oh meu Deus! Olha as peixinhas! Olha ela mamando! Ai meu Deus! Mãe é mãe, né galera? Ela não tem nada! Não tem nada! Olha galera! Pode andar de caiaque! Pode andar aí à vontade! Não paga nada! Ai meu Deus! Acabou de passar! Calma aí! Calma aí! Aqui galera! Calma aí! Galera é muito pequenininho! Ficam aí galera! Solta esses daqui! Que macaco enterra comida para vir comer depois né? Eu acho que deve ser verdade mesmo! Olha que da hora meu! Olha aqui ó! Olha que da hora meu! 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 Quinho chegou! Que batalha! Ou vamos. Bem, внешim, pra você só... tá aqui com a família! O que é? Teияex você e qualquer traição pode fazer um pequenininho aqui! Esse aqui o macaquão tá querendo pegar Pegar a macaquinha lá, galera Olha o outro midiando Midiando no outro lá Tá nem aí não, nem aí ó Os lados quim pra embaixo aí Olha o macaquinha, que vai pegar eu lá Correndo atrás do macaque Olha os machos brigando Minha, meu, é minha, cara, é minha É minha, velho, é minha, é minha, é minha Olha o outro cuidando da fêmea dele Olha, galera, eles brilham aqui O outro que tá com a fêmea, chega o outro aí pra querer catar ele Eles brilham Olha, tá querendo catar minha mulher, mano? Tá querendo catar minha mulher? Tá querendo? Tá querendo catar minha mulher, cara? Tá querendo? Não, ela não para de correr não Tá querendo? E se vêem, se vêem, se vêem, se vêem. Vamos entrar nesse falão aqui que vai contar um pouquinho da história do macaco. Vamos ver os macacos de pedra aqui. Esse aqui deve ser macaco não, deve segurar ele lá, né galera? Meu Deus, esse aqui é o macaco. Eu vou falar uma coisa aqui. Para mais um�inho, deve ser um palco ou um palco ou um palco ou um palco. Vou perguntar por aqui. O meu para-não tem um palco e a minha filha. Um palco ou um palco, um palco ou um palco. Vamos lá! Olha só os dentes. Olha só os dentes. Olha só os dentes. Olha só os pedaços. Cadê o lavado? Só segurou os dentes. Olha só o grito. Está empalhado. Está empalhado, né? Se você ver assim, parece de verdade. Hum? Hum. 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 Há várias fotos aqui. Fotografias aqui muito bonitas. Hum. 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 E lá acabou. Bora continuar andando agora. Nossa, deve bem que tá um sol gostoso hoje, hein? Se tivesse vento, eu já teria que ter ido embora. Começa a ventar com o bebezinho, não dá, não. Não é bem desse que não é, não. Vamos lá. Relaxa. Vê o que bateu, relaxa. Vamos tomar a vinheta. Vamos lá. 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 Vamos lá, minha vida. Eu canto. Vamos lá sua filha. Que bonitinho. Que bonitinho. Eles querem ser filmados Você viu, meu amor? É bem quentinho aqui, hein? Você faz demais Viu bem certinho Parece ser tão grande, mas é tudo pequenininho Olha Está muito forte Pensem a elaborar da comida Aqui no caso, dão três Viu bem Olha, eu vou pegando um vidro Olha, olha Olha, olha que cara de um vulcão Olha E aí E aí Olha, olha que cara de um vulcão Não é um doleiro Não é um doleiro É um doleiro ele puxando o golden, ele é de manga velha olha esse aqui, pegando fogo macaco filho, esse é o uau meu amor olha galera, você quer o fogo? ele vai chegar aqui no céu olha o meu Deus olha esse aqui olha esse grande E aí A gente vai enganar com a casa aqui, ó Se quiser ter comida, eu vou dormir. Só dá para ver os pelos. Só dá para ver os pelos melhor. Olha aqui! Olha o filhotinho! Olha o filhotinho! Eles ficam lá do outro lado. Por isso que eles ficam doidos para voltar para cá porque tem comida. Esses daqui estão aqui dentro. Acho que deve ser quentinho aí dentro. É quentinho, mas tem uma lâmpada lá. Esquenta! Vamos deixar esses daqui lá fora hoje. Acho que não está batendo sol na casinha deles. Todos não gostam muito porque está fechado. mais que não está batendo. E agora está batendo. Está batendo! Está batendo inteira! Ele está passando furga. Aqui, olha! Aquele ali está estressado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ai! Ai, fica durável! Puxa, puxa aí! Puxa! Puxa! Ei, sem brigar! Sem brigar! O Lala está mostrando a língua. Olha lá! O Lala, você não quer nem saber de brincar com o macaco, né? Quer brincar com as pedras, é? O que é? Uau! Uau! Você viu? Uau! Você viu? Uau! Ai, caramba! Está olhando! Olha lá, Lala! Olha lá, Lala! Está se coçando, Lala! Está se coçando, Lala! Olha lá! Moramos aqui, para comer um iogurte de morango, uma delícia. Aproveitar e tirar umas fotinhos com o macaquinho aí, ó. A entrada da mini fazendinha, galera. Só que chegamos na hora da refeição dos bichinhos. Uau! Uau! Esse é o vovó, filha! Esse é o vovó! Ei! Pssiu! 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 A ganhar de peso. Eu não vou entrar né galera, porque tem um monte de bolinha ali no chão vai que ela come uma bolinha aí dessa de chocolate aí, vocês já viram né, vamos ver, tem mais, tem mais galera, tem esses potinhos aqui ó, para você poder pegar essas lágrimas aqui, tem uma limone da bolinha, olha a canta, é um delívio galera, olha aqui a canta, parece uma estufa galera Tá viva, gente, só tem um pouco mais pequeno. Em um tempo que o aviso grande em molinha em molinha НАP. A canta já砕ure esses anos estão lágrimas. Mas ainda ainda não resolve. E fica ali? É, o ano que hưởngna de brava. Gente, isso tá linda. Trouxe 100%? Mas tem atualmente. Já tinha levantado pra você. Meu cara, não meia grenada 60 ó 10 horas. Sim, ele linda. O que aconteceu é melhor? O que aconteceu? Isso foi o 15 anos. Ele já estava usando a saccola. um parquinho com as crianças olha que legal as tartarugas estão lá dentro porque fora está frio a mulher falou que ela fica aqui fora solta vem não vai voltar no parque pelo pintinho vem pintinho galera valeu por ter assistido o vídeo, não deixa de se inscrever coloca o seu comentário aí valeu? tchau galera até o próximo vídeo